O que os novos donos desse filhote devem fazer ou se preocupar desde o início? Bora! Sociabilizar ele, continuar essa sociabilização, pegar um adestrador junto para ajudar no processo, para não fazer hiperestimular esse filhote ou colocar o filhote em risco. Então, esse novo dono, ele pode ir na casa de um amigo que tem um cachorro saudável e um cachorro sociável, ele pode combinar com os amigos irem na casa dele, fazer, a gente chama de festa do filhote. Então, são várias fases, pegar o filhote no colo, sair para passear com o filhote no colo. Eu quero depois voltar um pouco para trás, mas nessa fase aí, eu falo para eles, leva na casa de parente que tem cachorro vacinado e equilibrado. Porque também levar na casa do cachorro agressivo, agressivo, ansioso. Então, é assim, tem carrinho de bebê para cachorro, né? Essa é a hora de usar o carrinho de bebê. Exato. Né? Exato. Vai no colo, porque se você está com um golden, um bernet, você não vai conseguir botar ele no colo. Põe no carrinho. Põe no carrinho, ou põe no carro, né? Ou desce no prédio lá, senta na escadaria e fica vendo o movimento, né? Exato. Mas eu queria só voltar um pouquinho, por exemplo, a gente estava falando dos estímulos quase neonatos. Sim. Mas quando o cachorro já está com um mês, já está começando a brincar, daí dá para botar no seu carro, dar umas voltas. Dá. Para o criador, estou falando. Dá, eu acho que dá. Né? Levar para outros ambientes. Eu faço isso. Eu levo na pista de agility lá, com o cercadinho, põe ele na grama, porque ele nunca tinha o número na grama. Sim. Estava no cimento, entendeu? E aí vem mais gente, vem criança, vem outros cachorros e está com o cercadinho. Sim. Como na escola de agility só tem cachorro vacinado. Estava falando que depois que o filhote foi para casa nova, a importância de levar esse filhote para outros ambientes, para conhecer outros cães ou de receber outros cães no ambiente da casa dele para sociabilizar ele, né? Agora, a gente também estava falando da importância de ter cães equilibrados, porque se fossem cães agressivos ou medrosos ou ansiosos, isso pode ser pior, né? Mas beleza ruim, né? Esse é um erro bem comum, né? Porque eu recebo muitos clientes que falam assim, não, Gustavo, olha, eu li em algum lugar, ou vi alguém dando dicas que eu tinha que sociabilizar, então eu levei o meu cachorro na casa de outra pessoa, mas meu, o outro cachorro foi lá e rosnou, mordeu, deu uma beliscada, não machucou, mas eu percebi que o meu ficou meio assustado, pode piorar muito se fizer mal feita, né? Pode. Às vezes é melhor não fazer do que fazer mal feito. É. É, não vai ter trauma. É. A gente precisa entender esse período que é assim, a gente precisa fazer, mas fazer bem feito. Se for para fazer de qualquer jeito, deixa o cachorrinho lá, tranquilo, sai só com ele no colo e não expõe ele com outro pet. Então, vamos destrinchar o que é fazer bem feito. O primeiro passo é escolher bem esse filhote aí, esse outro cachorro, né? Mas e depois, o que faz? Você já solta os dois lá e deixa ver o que acontece? Põe com coleira? Como que é? Geralmente, o que eu gosto? Trabalhar com secadinho, o filhote não secadinho e eu trago o cachorro adulto para cheirar o filhote e depois eu deixo a interação. Vê se o cachorro adulto está confortável também na situação. Não adianta pegar o que muita gente faz de errado. Pega o cachorro adulto, pega o filhote e solta os dois. O filhote tem muito mais energia. O cachorro adulto, dependendo se ele está no ambiente dele, ele vai querer controlar o ambiente dele que ele está, que é normal. Então, esse é o meio ambiente, está chegando um outro ser aqui que está causando. Então, pode ter o quê? Uma questão de agressividade. Então, um adulto, ele vai dar os primeiros sinais, vai rosdar, vai começar a evitar. E se a gente não tiver o controle do filhote, pode o quê? Esse cachorro adulto agredir esse filhote. Agora, imagina que um fez todo esse procedimento e o cachorro adulto está tranquilo, está buscando uma interação calma, sossegada. Mas o filhote está meio assustado, ele viu o adulto ali do outro lado da grade e meio que sacua, treme. Qual que é a melhor solução? Você acolhe esse filhote, o que faz? Eu, geralmente, a gente vai acolher, mas associar, realmente, dá o petisquinho, pega um brinquedo de rechar, recheia, deixa esse filhote calmo. Mas não force a interação. Se o filhotinho quer ficar no cantinho dele, deixa ele lá, mas sempre com alguma coisa agradável para você. Fazer uma experiência positiva. Exato. Para criar essa memória desse filhote. E também é legal apresentar outras espécies. Outras espécies. Desde que a espécie também... Sim. Eu tenho um gato lá que frequenta atrás da minha casa, que é na minha edícula, que é onde eu faço a maternidade. Meu, o gato, depois do tempo, está junto com os filhotes. O que acontece? Tem um piso de cimento queimado, tá? Então, pelo menos, uma refeição por dia, eu não dou nos potinhos. Eu jogo no chão para eles... Perfeito. Para eles se forragearem, para eles aprenderem a comer rápido, para eles aprenderem a disputar, mas de uma maneira saudável. E o gato entra nisso também. E esse conjunto lá, entendeu? E você já está associando positivamente ao resfécie. O gato está querendo comer e o gato suporta os filhotes e fica de boa, entendeu? Porque para o gato é muito fácil fugir deles. E aí, não tem mais problemas com os cães e os gatos, entendeu? Exato. Mas, assim, se o cara tem passarinho em casa, se o cara... Já vai... Já vai colocando, né? Já vai colocando. Desde filhotinho, desde... Desde filhotinho. Chegou em casa, já vai... Põe a ganhola para o cara ouvir o passarinho. Sim, já vai colocando. E sempre... Eu gosto assim, o filhote sempre com um brinquedo com ele. Seja alguma coisa de roer, alguma coisa de lamber, porque ele já vai associar. E é bom também fazer os brinquedos barulhentos, né? Bom, garrafa pet, latinha. Marrar com umas cordinhas, deixar eles fazer cabo de guerra, ouvir barulho, né? Exato. Porque tudo isso a gente está estimulando ele e já habituando com esses novos sons. Mas eu acho que assim, como a gente está falando para muitas vezes o público leigo, é super importante deixar claro que é para ser supervisionado. Porque o cachorro pode comer latinha, pode comer o plástico, né? Não, sim. Eu estou entendendo o que vocês estão falando. Eu fiz uma armação, eu fiz um cubo, para o pessoal entender, um cubo de PVC. E amarrei várias cordinhas com garrafinha pet, com latinha. E deixam eles lá, eles ficam fazendo cabo de guerra, eles ficam... Nem tem como muito se machucar ali. Mas nessa hora, eles estão fazendo barulho, porque eles fazem barulho. E você fica de olho. Entendeu? Não tem como ser... E, meu, não tem erro. É lógico que as raças que eu... Tem raças, talvez, que você tem que tomar mais cuidado, porque são um pouco mais estúpidas, né? Sei lá, o cara que cria pitbull, o cara que cria bull terror. Deve ser diferente mesmo, né? Sim. Do que o cara que cria pastor de Shetland. Mas nessa hora, eles estão fazendo barulho. Entendeu? Então, eu acho que é bem importante, porque depois se cair uma coisa, eles não vão ter medo. Não, é que muitas vezes o dono de cachorro vai fazer isso em casa depois. Tentar continuar. E acaba... Ah, vou tomar banho, o cachorro tá brincando ali, então tudo bem. Quando eu volto do banho, o cachorro já comeu um pedaço de plástico. É, assim. Tem que tomar cuidado com isso. Cercadinho, né? O filhote sem supervisão tá no quartinho dele. No cercadinho dele. Eu gosto de fazer analogia, que o ser humano gosta das analogias. Um bebê que começou a engatinhar, você deixa livre, leve e solto pela sua casa? Você não deixa. Eu faço as mesmas que você. Eu concordo plenamente, mas eu vou fazer aqui o papel de quem não concorda. Ah, mas tadinho. É, tá... Então, mas daí você vai reclamar do seu sofá que ele destruiu, que ele fez xixi com o corpo no lugar errado. Do veterinário que ele teve que sair correndo porque o cachorro tá com diarreia ou tá com corpo estranho. Porque comeu alguma coisa. O que que eu falo pros caras? Ó, você vai ter filho, né? Você chega em casa, você tampa a tomada, você tira as quinas, você prepara o ambiente. Você põe berço, você põe grade na cama. E pro cachorro você não faz nada. Não faz nada. E aí o que que vai acontecer? Acidente. Malemar compra umas casinhas, uns cobertorzinhos que buscam filhote. Não, compra coisa de humano ainda. Não, mas o que você tá falando aí é super interessante, né? Porque... Você prepara o ambiente, você controla o ambiente pra criança. O seu filho, mas não controla pro cachorro. Você pode beber conforto, o Moisés, a grade, o cachorro. Não, não. Não, aí depois você tenta ficar bravo. Essa raça é uma porcaria. Então, exato. Esse criador não é uma porcaria. Mas isso que eu ia falar. Parece que as pessoas estão exigindo do filhote que ele já nasça pronto. Como um humano ainda. Mas um... Exato. Mas um humano também não nasce pronto. Não, não. Imagina o cachorro. Mas é que tá, eu não consigo entender onde tá esse lapso. Tem algum lapso mesmo? Porque não é racional. Óbvio que não é racional, né? Mas tem um lapso de ter a obrigação desse filhote estar pronto. E não cometer um erro de comer o sofá, sei lá. O criador devia vender o cachorro junto com o cercadinho. É. Mas você fala pro cara, cercadinho e caixa de transporte. O cara... Coitado. Então, a gente tem até os grandes mitos de equipamentos aqui no Brasil. Ferramentas. As ferramentas. O cercadinho é super saudável. Caixinha de transporte. Nossa, ele ama. Se a gente for pegar os ancestrais... Eles mesmos. O cachorro adora tocar. Toca, lógico. O cachorro adora tocar. Sim. Por que não gosta quando tá dentro de casa? Porque nunca foi habituado a usar um. Pensa... Ó, eu moro numa chácara. Meus cachorros cavam buracos e entram. E esses buracos são metade do tamanho da caixa de transporte pro tamanho dele. É isso. Entendeu? Aí eu vou, eu pego a pessoa e falo, vem ver aqui meu barranco. Mostra o comportamento natural da espécie. Agora, você não vai forçar. Deixa uma caixinha lá sem a porta. O cachorro vai vir a entrar lá toda hora. Vai colocando a ração ali dentro. Acabou. O petisco. É. Cara, é simples. Por exemplo, coitado. Mas coitado do que? Seu filho não fica no... No berço. No berço, no becoforto. Eu vou ser sempre o cara chato aqui. Mas tem um outro lado, né? Sim. O pessoal tenta fazer. Aí, nossa, então eu vou fazer. Puta, eu vi o especialista falando lá, vou colocar na caixinha. Aí o cara pega e puxa o cachorro lá dentro, fecha e volta depois de duas horas. Não, né? Aí o bicho fica traumatizado. Sim. Então tem o jeito certo de fazer. É tudo sempre com calma. É todo um processo. Sim. Eu sou meio roots nesse processo porque é o seguinte. Quando eu vou com a ninhada inteira, imagina. Eu vou pegar um belo dia. Eu vou resolver que eu vou levar de carro eles. Então eu pego, põe a caixa no carro e vou colocando um por um na caixinha. Fecho a caixinha. Como eles estão em cinco, eles estão muito mais seguros. Cinco, seis. Aí ligo o carro e vou. A caixa está travada e vou. Mas eu acho que se fosse um filhote só, talvez eu iria com mais uma pessoa do lado da caixinha para andar, como se fosse uma volta no quarteirão e voltar. Mas assim, as pessoas têm dó. E o bebê, com o bebê eles não têm dó. Não. É estranho. E aí, quando o cachorro faz quatro meses que o veterinário... Liberou. Ah, então hoje eu posso chamar o taxidog, a caixa de transporte, o secador. E não estava atuado. Tudo num dia. Acabou o cachorro. O cachorro nunca experimentou o que é coleira, nunca viu a rua, nunca viu moto, nunca viu o carro, nunca viu o caixa, faz tudo junto e leva para tomar banho em algum lugar. Se ele morrer, está bom. É, o pessoal não... É assim, eu coloco muito uma... Vou dizer até culpa do vet que ele não orienta. Lógico que é culpa do vet. Não orienta. O vet, coitado dos vet, a gente tem que aprender, eu sou vet, né? A gente tem que aprender um monte de bicho, aí tem que aprender toda essa parte aí, não tem comportamento. Por exemplo, na minha época não tinha comportamento. Mas o vet está preocupado com a saúde física, a sinomosa, a provovirosa, a giardia, né? A raiva. Mas eles não levam muito em consideração a saúde, como é para falar, psíquica, mental? Ah, eu acho que é saúde comportamental mesmo, né? Então, e aí o cachorro fica sempre com o lado. Porque o cachorro que tiver um trauma, um problema nessa fase aí, nunca... A gente vai ajudar, mas nunca vai ser o mesmo, né? Não, vai ser mais complicado, agora...